Olá, eu sou a Mariana Real e neste vídeo vou te mostrar como gerar análise de ruído no Fórmula. Eu já tenho aqui duas propostas. Nas duas, eu utilizei a ferramenta Explore. Em uma delas, eu escolhi uma opção com edifícios em diferentes formatos e praças internas. Já no outro, eu escolhi um modelo com edifícios lineares e sem área verde. Caso você ainda não saiba como criar um novo projeto e suas propostas, assista aos vídeos de tutoriais que nós já disponibilizamos no canal. O link da playlist está na descrição desse vídeo. No menu do lado direito, nós temos várias opções de análises para fazer no nosso modelo. Hoje, vamos utilizar a de ruído. Ao clicar no ícone, o menu do lado direito muda e podemos realizar análises rápida e detalhada. Porém, a detalhada ainda está na fase beta. Vamos começar pela análise rápida. Aqui, pode aparecer um alerta, nos avisando que a análise de ruído pode não ser tão precisa assim que nós abrimos, pois nós precisamos incluir informações sobre as ruas ao redor do terreno, já que são as principais fontes de ruído. Sendo assim, para realizar a alteração dessas informações, basta clicar na linha roxa das ruas e preencher as informações necessárias, sendo elas a largura da rua, o limite de velocidade, o tráfego médio diário, a distribuição do volume de tráfego durante o dia e taxa de tráfego intenso. Para esta simulação, eu adotei alguns dados fictícios, mas essas informações podem ser fornecidas pelos órgãos de mobilidade urbana e companhias de engenharia de tráfego da sua região. Após adicionar as informações sobre as vias ao redor do nosso terreno, só pela análise rápida, já conseguimos perceber o impacto que as vias podem causar no nosso projeto. Eu vou gerar as análises detalhadas das duas propostas e assim que ficarem prontas, eu mostro a vocês um ambiente de comparação. Repare que aqui no botão diz que pode levar alguns minutos. As análises já ficaram prontas e é nítido o impacto das vias próximas ao nosso projeto. Nessa região do terreno, conseguimos perceber como os edifícios servem como barreira sonora para o interior das quadras. Já aqui, conseguimos ver como o ruído pode permear o interior do projeto caso não haja nenhuma barreira. É interessante ver também como as cores do gráfico avançam as fachadas dos edifícios. Por exemplo, nesse bloco da proposta 1, o conforto sonoro deve ser péssimo. O ideal seria pensar em outra solução projetual para evitar este tipo de situação. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre como funcionam essas análises no FORMA. Caso ainda tenha alguma dúvida, dê uma olhada nos artigos que estão na descrição deste vídeo. Eles possuem alguns detalhes a mais. Obrigada por assistir e até a próxima!